Música Tamo de volta, vamos seguindo com o nosso programa Você ligado, sintonizado aqui com a gente Ô, 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 Paulo Beleza Aquele trapé com o seu microfone Tá sem microfone aí? Não, imagina, eu sou chique, rapaz Me conta, você tá fazendo aquele trabalho de conscientização com o povo na rua ainda ou parou? Não, agora a gente deu uma parada Mas por quê? Acabou o coronavírus? Não, não, não Não tem mais covid? Nós tínhamos contratado uma equipe de artistas, né, de transferência Então a prefeita pediu pra dar um tempo, mas vai retornar se Deus quiser Ok, ok Quem é Cleiton Passos? O homem do cachorro É conhecido mais como Tio Federico Ah, ok Qual o trabalho que ele faz? Ele faz um trabalho de conscientização, ele leva um espetáculo de bonecos Uma variedade muito grande de bonecos, tá? Muito bonito o espetáculo dele, apropriado para as crianças Esse negócio de você fazer uma conscientização na rua, ninguém quis te bater, não? Por enquanto ainda não É que eu uso uma máscara, Farralho, ninguém me reconhece E quando alguém me reconhece, eu perninha pra quem tem, né? Sou bobo não, né? A conscientização que você faz é o quê? Usa máscara É pedir pra você usar as máscaras, usar o álcool, né? O álcool ali que é importante E quando não quer usar, você dá cascudo? Dá vontade, mas tem uns véi lá, rapaz Os véi é doido pra me pegar, rapaz Os véi não botam na aula mais Pelo amor de Deus, cidadão Põe a máscara Põe a máscara Aí ele olha pra minha cara, aquela cara A gente vai se meter na sua vida Eu tô falando com o senhor Vai se meter na sua vida, eu como na sua casa É assim mesmo É assim, desse jeito Aí a gente vai, desfaça Então pelo menos o álcool, é de graça Mas a máscara você dá também ou você vende? Não, a máscara não dá nem vende A gente só se conscientiza Porque a gente já tá querendo demais, né? Tem que levar a máscara e dá Eu gosto muito de você, sabe, Farralho? Então você... É só na conversa É só na conversa Conscientizar as pessoas Aí o Cleiton Pass faz isso, você trabalha O Cleiton Pass faz isso através do cachorrinho dele Que fala, conversa com as pessoas É muito legal Bacana, Cleiton Como é que o seu trabalho aí, amigo? Mostra pra gente Que bom ter você aqui no programa, garoto Fala, irmão E aí, Farralho E aí, pessoal Que bom estar aqui com vocês Eu quero deixar aqui meu recado Meu nome é Cleiton Passos Ator bonequeiro Da turma do Frederico Eu e o meu cachorro hot Estamos aqui na ação do Covid E queremos dizer pra você Se puder, fique em casa, é E se não puder, vá trabalhar com máscara Leve o álcool gel E não marque bobeira, não É, porque quanto mais a gente se prevenir Mais rápido essa doença vai passar É isso aí Grande abraço, Farralho Grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo Tchau Tchau, gente Cleiton, obrigado, amigo Show de bola, tá? E aí, esse trabalho de conscientização Tô brincando com você Mas todo mundo precisa ter consciência mesmo Até porque é lei Usar máscara é obrigado Ninguém tá te pedindo favor nenhum, não É lei, é lei É determinado A prefeitura tá fiscalizando isso E usar máscara na rua, no comércio Quem está trabalhando também E é usar máscara, meu amigo Cobrindo o nariz e a boca Tem gente que põe no queixo, não é isso? É isso aí Deixa eu falar com o Fabiano aqui Porque tá um cheiro delicioso Você já tá na fase que eu vejo aqui Que você já colocou É, olha só Aqui eu já coloquei a margarina É mais uma fritada de... É É mais uma fritada de cebola Cebola, é Aqui no caso, se eu fosse fazer uma finger pequenininha Com essa receita Essa cebola aqui seria ralada bem fininha Ah, ok Entendeu? Aqui eu tô usando ela grande Porque a gente vai fazer uma travessa maior Aí eu coloquei 80 gramas de margarina 2 colheres de sopa de cebola picada grossa E agora eu vou colocar 80 gramas de trigo Eu vou usar o fuê Porque ele ajuda a mexer Aqui o que vai acontecer? Deixa eu diminuir um pouco aqui É... Eu vou dar tipo que cozinhando o trigo Na verdade aqui eu tô fazendo o rum É a base de todo o molho Entendi Aqui eu vou fazer uma... Uma base Aí você usou a... A margarina A margarina A cebola A cebola, um pouquinho de sal Isso Agora eu vou colocar o leite Tô vendo aqui que você quando vai cozinhar o peito Você já coloca sal Já Já cozinhar o sal Não é isso? Exatamente Por isso que eu não coloquei tanto tempero ali Entendeu? Entendi Porque o bacon já tem muito sabor É... Aí se você coloca muito tempero aí Você rouba o sabor do bacon Então você tem que deixar o bacon reinar Digamos assim Esse bacon torriu é espetacular Aí é uma caixinha de leite aí? Uma caixinha de leite Eu vou colocar um pouquinho de leite Aqui que acontece Se em casa você estiver fazendo E ele empelotar Não tiver esse fuê Aqui eu vou mexer assim É bem forte Pode bater no liquidificador Entendeu? Entendi Entendi Porque aí não acontece de ficar pelotinha Aí também desmocha a cebola Tem gente que faz sabe como isso aqui Coloca direto no liquidificador Margarina, leite, trigo Tudo no liquidificador Bate e depois coloca pra ferver Também dá certo Também dá Também dá certo Não corre esse risco aí Não Mas aqui vai dar certo É, não corre esse risco Quem tem menos prática Que quer fazer em casa Pode bater direto no liquidificador Tudo Sim E coloca aqui dentro Só respeitando 80 gramas de margarina 80 gramas de trigo 1 litro de leite 2 colheres de cebola Bota no liquidificador Bate aí a cebola Pode usar a creme de cebola também Fica muito bom Ok Vai batendo aí com Esse seu fuê aí Que eu vou falar com esse rapaz aqui Que é bom demais Esse menino que vem cantar pra gente aqui Esse é o Jaquim Jaquim Soares Jaquim era pagodeiro, gente Jaquim cantava pagode Jaquim agora canta música sertaneja E é um sucesso Aliás, é bom no que ele faz Ele é maravilhoso Cantando pagode Cantando sertaneja agora Meteu uma bota No pé Cintão É, tá aqui ó De cowboy O rapaz arrebenta Jaquim Bom receber você aqui no programa, garoto Canta pra gente Fala Fala Pajaro Boa tarde Tudo bem Meu amigo Uma satisfação enorme Estar participando do seu programa Meu nome é Jaquim Soares Desde já Quero te agradecer pela oportunidade Vou cantar pra vocês Uma música de minha autoria Chamada Tô em outra Espero que vocês curtam bastante Beleza? Vamos embora Eu sempre fiz de tudo Pensando no nosso amor Você fez tudo errado Não sequer me deu valor Partiu e me deixou Largado e triste Jogado na solidão Você diz outro alguém E descobriu que era ilusão Pensou que dava tempo Pra curar decepção Agora me procura Vem chorando Implorando o meu perdão Para Quem é que foi na minha casa Pra dizer Que não quer mais ficar comigo E agora vem correndo E quer de volta o meu coração pra você Não adianta Não quero mais você comigo Tô em outra Isso já tá decidido Não é mais plural pra gente Tô feliz seguindo em frente Sem você É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Um beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser Viu? Fui! Valeu Jaquinha Arrebentou garoto Sucesso sempre tá? Deixa eu falar pra você Da Big Festa Esse lojão que tem aqui Na rua Bianardo Horta E aqui você encontra Tudo para a sua festa Estamos no mês de julho E no mês de julho Dá pra você fazer Sabe o que? Sua festa Julina na sua casa Com a sua família Aniversário da sua esposa Aniversário É Do seu pai Da sua mãe Do seu filho Faz uma festa E aqui você encontra Chapéu Produto pra decoração Pra você Cocada Paçoca Amendoim Tudo isso você encontra aqui Na rua Bianardo Horta Na loja Big Festa E outra coisa As melhores condições de pagamento Além dos melhores preços Big Festa Vem aqui Conversa com a Renata Se você não quiser vir aqui Pode ligar Que ela manda levar na sua casa Ela manda As fotos pra você Você escolhe o que você quer E ela manda levar Aí na sua casa Essa Big Festa Lojão aqui da rua Bianardo Horta Vende barato E tem tudo que você precisa Pra sua festa Mas beleza Eu tava te falando Além da Além da Do uso da máscara Tem mais alguma Conscientização Que as pessoas devem fazer Não, não Sem dúvida tem É importante Que as pessoas usem gel na mão Gel Por que o gel? Pra desrespeitar Uma coisa errada Por exemplo Que acontece muitas vezes É o que você está fazendo No programa Ah meu Deus do céu O que? Tá Você não passou um álcool nessa mão Que eu não vi Lavei Enfiando a mão aí na panela E pegando o bacon da cozinheira Isso é uma coisa que não se faz Foi lavado com sabão? Deixa eu falar primeiro Deixa eu falar Tá? Eu tô aqui pra conscientizar o povo Não é assim não Tá? Você como apresentador Você tem que conscientizar o povo A não fazer isso Não pegar com a mão Não pegar E o queijo? Nem o queijo nada não Você arranja um palitinho Pode ser mais um queijo? Um garfo Um garfo Uma colher Uma colher Se o queijo é com uma cozinheira Que tiver mais de 50 anos na cozinha Ela não tem 30 de idade Adolescente Ela não tem 30 de idade Ô Renata Ô minha amiga Você tá fazendo um sucesso Com essas orientações Que você Contando a história da moda Contando a história dos modelos Tá fazendo um sucesso Amiga Você teve uma sacada assim Maravilhosa Trazendo conteúdo aqui Para o programa Você fala de que hoje Amiga? Parraro querido Eu tô tão satisfeita Com tudo que a gente tem feito Mas essa série Que eu tô começando Hoje oficialmente Ela vai falar também Sobre pessoas como você Que são apresentadores E de tamanho e talento Quanto seu Eu fico ainda mais feliz E honrada De poder fazer parte E contar pras pessoas Sobre isso Mas por que As pessoas vão estar Se perguntando O que isso tem a ver Com moda O que isso tem a ver Com talentos Enfim E a verdade é Que tudo Vem a partir da comunicação A própria moda Se comunica Né? Então eu gostaria De estar Passando pro público Da onde veio Tudo isso Os primórdios Da comunicação A base da linguagem Pra gente poder chegar Em breve As novidades Que esse quadro Vai estar trazendo Aqui pro programa Top Show Bom Então Como eu já falei A comunicação É a base De toda a nossa sociedade E uma má comunicação Ela realmente atrapalha Todo um processo Até pessoal Entre um casal Num trabalho Então se a gente compreende Então se a gente compreende Que a comunicação Ela é de fato Muito mais gestual Muito mais visual E muito mais sinestésica Através dos sentidos Do que da própria oralidade Da própria fala A gente consegue A gente consegue Então se Se dar Se receber Perceber E integrar E interagir melhor Com as pessoas Então iniciando A comunicação Nós Começamos lá No período paleolítico Inferior Através dos grupos Que foram se organizando Se unificando E esse grupo Eles começaram Através de gritos Gestos Sinais A se comunicarem Logo depois A gente tem O período paleolítico Superior E nesse período Paleolítico Superior A gente tem Aquelas famosas Pinturas rupestres Que ficam Nas cavernas E eles contavam As histórias Do que eles estavam Vivenciando Através Então Dessas gravuras Que eles desenhavam Nas paredes Então a comunicação Ela evolui A partir da contribuição De muitos povos Um deles É o povo sumério Que iniciou Com a escrita Cuneiforme Logo depois A gente vai ter O período Que a gente tem Grande cultura Egípcia Através dos hierógrafos Que a gente até hoje Também tem Também cunhados Enfim E os egípcios Eles iniciaram Inclusive os correios Isso é muito bacana Logo depois A gente vai ter Os persas Que também tiveram Uma contribuição Nessa comunicação Através dos correios Só que já colocaram Os cavalos Ali Então Então assim É muito bacana Porque além disso Os persas Eles disseminaram A comunicação Através De tudo que eles Desenvolviam Através Dos mares Porque eles eram Excelentes comerciantes Então a partir disso A comunicação Ela foi Se estendendo Os gregos Eles eram Muito mais Orais Então eles tinham Os arautos Que levavam A comunicação As leis Enfim Para a população Através de grandes cenas E tal Ali Falando Assim como A própria cena O teatro Esses grandes locais Onde se encontravam Pessoas E contavam Histórias Também Depois Tudo junto Tá gente Porque isso A gente está falando Daquela parte Do mundo Mas aqui Nas Américas Também Nós tínhamos As outras culturas Iniciando A sua comunicação Só que Mais a frente Um pouquinho A gente tem Os romanos Né Que realmente Uniformizaram Ou Potencializaram Essa comunicação Porque eles Inclusive Começaram a distribuição Do primeiro jornal Porque eles já tinham As vias pavimentadas Então facilitava muito A disseminação Da informação E da linguagem Bom Como eu disse No começo Você deve estar pensando Por que eu estou falando Tudo isso Não vou te contar hoje Porque tem tudo a ver Hoje É só o iniciozinho Do que vem por aí Mas Moda, TV, cinema Teatro Esportes Tudo tem a ver Com comunicação E eu queria Agradecer Mais uma vez A oportunidade De estar aqui E dizer pra vocês Ó Coincência Fiquem ligados Que esse ano É um ano Sensacional Deus abençoe Tchau Tchau Renata Arrasou Minha amiga Aliás Está um sucesso A Renata O grande sucesso A participação Da Renata Cadê a sua mágica Você fica querendo Corrigir Me corrigir aqui Que eu não posso Colocar a mão E pegar o franguinho Com a mão Mas cuidar do seu trabalho Do seu serviço Você não cuida não Breve intervalo Comercial Breve intervalo comercial E voltamos já já Segura aí E voltamos já